Salve, salve, amigos da Criptomoeda. Joe Cripto na Voz, editor desse canal da Cripto News. Vamos com mais um vídeo. Vamos falar agora de Baby Dogecoin novamente nesse momento. O assunto do BSC Daily, trazendo uma reflexão ali de um assunto, tá? Baby Doge, extremamente interessante, ou seja, o BSC Daily anunciando Baby Dogecoin. Vamos acompanhar isso agora, tá? Muito obrigado aí, 12,7 mil inscritos. E a gente pode chegar a 12,8, hein? É, aqui é um e já vai para o outro, né? Depende aí de cada um de vocês. Lembrando que daqui a pouco tem a live, tá? A live aí do Baby Doge, né? Mais tarde teremos também a live do Volt, que vai realizar a sua queima às 8 horas da noite, aí horário de Brasília, tá bom? Eu conto com cada um de vocês, tá? Interaja conosco. Daqui a pouco, logo após essa publicação, vamos trazer uma enquete na aba Comunidade. Torne-se membro aí do canal e dá essa força para o The Crypto News. É isso. Bora lá, um minuto de apresentação. Já passou agora a hora de entrar no assunto Baby Doge aqui. BSC Daily é um portal também do BSC Smart Chain, o melhor agora BNB Chain, seguido por muita gente, tá? Eu vou apresentar porque tem muita gente nova aí no canal, tá? O exército Baby Doge, entre outras, rapaziada, muitos tokens, né? Até porque é um perfil que está sempre trazendo a informação com bastante relevância, tá? E é bastante respeitado aí no mercado digital. Bom, aqui dizendo que Baby Dogecoin entrou aí no top 70 da cripto lá no CoinGecko, tá? Então, uma das maiores criptomoedas aí. Baby Dogecoin entrou aí no 69. Lembrando que ontem vimos ali Baby Doge beirando os 80, né? 79 e tal. E aqui já trazendo essa importância. E aqui já engaja. Baby Dogecoin entrou no top 69 aí. A melhor criptomoeda do mundo aí por capitalização de mercado está apenas atrás de Shiba e Dogecoin em relação a Meme Coin. A Meme Coin, Baby Dogecoin está atrás de Shiba e Dogecoin, tá? O melhor de Dogecoin e Shiba Inu, né? A terceira melhor criptomoeda meme no momento aí é Baby Dogecoin, tá? Já tem um tempo isso já, mas agora quando isso entra em evidência só se intensificou cada vez mais, né? E é isso que é a notícia que traz a publicação de Baby Doge em relação a isso, né? Mostrando a colocação de mercado à medida que o Dogecoin tem uma colocação favorável com o CoinMarketCap, no ano colocado, enquanto que Shiba também tem uma colocação favorável com o CoinMarketCap, né? 15º, 14º, 13º, 12º, é sempre essa colocação de Shiba aí. Já o Baby Doge na CoinJack está em 69 colocado, enquanto que no CoinMarketCap está lá em 200 e tantos, né? Colocado, né? E tem essa divergência, né? Tem essa divergência que a gente tem que falar e vamos falar daqui a pouquinho mesmo, tá? Aqui tendência no Twitter, normal, Baby Doge começar a subir a hashtag Baby Doge Swap ou portal de queima Baby Doge hoje, né? Até porque tem evento. E tá aqui as duas notícias, tá? Essa e essa daqui. Primeiramente com essa daqui que é um membro da comunidade Baby Doge aí do Reino Unido, né? Falando o seguinte, eu não estou nem muito preocupado com os dados do CoinMarketCap, que a galera de certa forma vai percebendo essa diferença, essa divergência, né? E evidentemente isso iria virar assunto. O que diz o cara do exército Baby Doge? Diz que não há preocupação, né? Que o CoinJack está correto e tudo que vai e volta, já acusou já de corrupção, né? Vai vendo, né? Bom, aqui falando que esse sou eu, ajudando o CoinMarketCap a dar uma posição correta para Baby Doge Coin. Aqui colocou Baby Doge Coin em lugar ali em 66, deu uma desenhada ali no Baby Doge, né? Atualmente, com as colocações sinceras, tá? O volume alto, tá? O volume que estava beirando ali os 50 milhões de dólares. Eu estou rindo por causa desse gráfico aqui, ó. O gráfico aqui, né? O... Aqui, ó. A colocação, a capitalização de mercado, tá? O CoinMarketCap, eu estou sentindo que está um pouco zoado de novo, tá? Tá um pouco estranho, né? Tem que ajeitar isso daí, ver onde que está certo, onde que está errado. Eu até abri uma enquete aqui no canal, dizendo onde que a galera prefere. Evidentemente, CoinMarketCap é o melhor mercado aí, criptomoeda digital do mundo. Então, a galera tem essa preferência ali pelo CoinMarketCap. Mas está um pouco duvidoso essa história aí. Tem que resolver isso daí, vamos ficar de olho nisso daí, tá? Aqui, alguns comentários, tá? Os comentários aí, a galera pode estar de olho aí no canal. Também mandando o seu comentário aí para o The Crypto News, beleza? Seu comentário, ele é sempre bem-vindo aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto a nós. Um abraço. Fui! Fui!